Olá, gatonas! Tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Hoje eu vou iniciar um vlog de rotina. Não vai ser de faxina, vai ser só organizando a casa e eu vou mostrar o diário da reforma lá em casa hoje. Vou estar lá trabalhando com o meu sogro e eu vou mostrar. Gente, eu acabei de acordar. Eu acabei de acordar e eu vou tomar café. Eu estava ajeitando aqui o tripé para gravar e já são... Deixa eu olhar a hora. Cadê? 9h23. Eu acordei 8h e pouco, mas fiquei deitada esperando a bonita aí acordar. Então, vamos começar organizando a casa porque... Organizando, a gente está arrumando, mas porque está uma bagunça. Pando por todo o canto é lado. Então, gente... Ah, e eu botei lá uma enquete no Instagram. Ai! Para gravar ou uma tag com o Denilson ou um vlog. E o vlog ganhou. Então, gente, me acompanhe lá no meu Instagram. Me segue lá no meu Instagram. Não esquece também de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Gente, eu limpei assim Aqui, ó, só as bocas estão todas amarelas Mas porque eu vou Fazer o almoço agora Mais tarde Se der coragem Eu vou lavar isso daqui, se der coragem, não sei Mas A gente sempre passa um pano antes de fazer o almoço Porque ele sempre suja Então a gente vai cuidar Então, no caso, eu vou cuidar de fazer o almoço E minha curada tá arrumando aqui 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 Se inscreva no canal 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 Então não sei se eu vou ter coragem de gravar Mas se eu gravar e der pra mostrar alguma coisa Então meninas Eu já terminei de fazer tudo Já limpei no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela tem o canal Porque eu amo no canal Então assim... Então... Então... Um beijão, gente... Espero que eu espero... Espero que eu espero... Não vou fazer nada de ver... Não vou fazer... Não vou fazer... Tchau, tchau e até o próximo vídeo...